Para o palco do Made in Angola, vai agora cantar para nós Rosni Caíva! Caíva, chega aí! Música Amém. 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 Quando tu diz que tu leves, tu promets que tu leves Eu sou mais que vainqueur Parce que tu l'as versé de ton sang sur la croix des Golgotha Oui, eu sei, eu sei Là où tu iras l'église de mes pieds Mais déjà acordé au nom de Jésus Sur tes promesses, tu te dis Oui, je meina, 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 meina Oui, je meina, tu te dis Papa, j'ai un urbacé Tira que le jocob se t'a manco, pero en todo ne la vis Oh, oui Papa, j'ai un urbacé Tira que le jocob se t'a manco, pero en todo ne la vis Eu vou dar um abraço. Ai, meu Deus. Olá. Bem-vindos à Langolá. Obrigada. Por favor. Olha só, que música boa. E ainda vamos ouvir mais. Atenção, minha gente. Segurem aí o coração, porque não estaremos aqui sós, não é? Não estaremos aqui sós. Vale sempre realçar que a Rosni é das artistas congolesas mais apreciadas no nosso país. Ela canta e canta. Rosni, se dá um, por favor. Oh, tem que. E ela veio a propósito do show que será realizado por Simba Rioboto, um grande show. E por isso mesmo, o responsável por trazer a Rosni está aqui agora. Simba Rioboto, vem daí! Chega mais, Simba. Bem-vindo. Simba, bem-vindo. Obrigado. Pode sentar, por favor? Tudo bem? Sim, sim, sim. Pode sentar aí. Sim. Olha, nesse momento que eu gostava muito que a Rosni pudesse perceber um pouquinho de português. Pelo menos 80%. Já vou, vou, vou tentar. Sim. Por isso que estás aqui. Obrigado. Obrigado. Olha, Simba. Mas ela fala, calma aí, ela fala um pouco de inglês, não? Fala, fala. Você fala inglês? Sim, eu também. Uau, bom te conhecer. Oh, bom te conhecer também. Uau, uau. Finalmente, alguém que fala inglês. Uau. Uau, uau, thank you. Thank you. Bom, estava aqui a dizer que eu e a minha mulher ouvimos a música dela todos os dias. Gostávamos imenso da música da Rosni. Mas o Simba também tem que nos dizer todo este processo, antes mesmo de passar aí a palavra. E claro, já temos algumas perguntas que a Eliseta e eu temos que fazer. Mas antes, diga-nos como é que é trazer aqui esta grande artista do nosso continente, do Congo. Conta aí. Olha, não foi fácil. Não foi fácil até porque eu fiz três meses andando atrás da irmã Rosni. Só falei, tem que conversar com uma Nádia. Foi difícil. Mas, pela graça de Deus, desde a eternidade, Deus já sabia aqui no dia 24 que ela estaria conosco aqui em Angola. Então é um propósito de Deus. Estamos a crer que vamos passar um bom momento na presença do Senhor e Angola não será mais a mesma. É verdade, com certeza. E eu gostava de saber, a Rosna ainda faz parte da Majamo? Sim, ainda faz parte da Majamo. Ela é uma das embaixadoras do Majabo. Então, continua lá. Só lhe roubamos para alguns dias, né? Ok. Que ela já regressa. Sim, senhora. A Majamo, deixamos só explicar aí em casa. É uma produtora, certo? Sim, Majabo. Majabo. Produtora congolesa, onde tem vários artistas gospel, que cantam muitíssimo bem. Existe até um projeto de caça-talentes, não é? Sim, sim, sim. Este projeto, este, onde a Rosna também teve a oportunidade de passar, passou também por este projeto, não é? De caça-talentes. Mas agora vamos nos dirigir a Rosna, não é? Ok. Tu vais ajudar-nos aqui com a tradução. Vou, vou. O que é que ela está a achar de Angola? O que é que ela está a achar de Angola? O que é que ela está a achar de Angola? Angola, a CP não me acar. Amei tanto. Vraiment, na... Não compreend que bambu, caniço e africa, nos a vraiment batu meu corpo. Diz que ela está a entender que todo país africano... On a presque la même culture. Tem a mesma cultura. Então, eu me sinto vraiment à la maison. Ela se sente mesmo que está dentro de casa. Wow. É isso a primeira vez em nosso país? Sim, sim, é isso. É a minha primeira vez, sim. Wow. E eu gostei, realmente. Wow. Eu estava a perguntar a ela se é a primeira vez que veio ao país. Ela disse que é a primeira e ela gosta muito de estar aqui. Mas agora, Simba, eu gostava que nos dissesse... O show estava dia 24 e gostava que perguntasse a Rosna, o que é que ela tem preparado? Qual é o repertório para apresentar aos Angolanos no dia 24? Para ela nos contar. Quando nós começamos aos Angolanos no dia 24, o repertório para preparar para a gente. Para nós temos que ir ao Angolanos no dia 24. Ok. Ok, ela disse que ela vai deixar para o povo que virá lá no concerto para descobrirem o... O Baco, eles descobriram outras músicas no Sunday, sim, mas todas as músicas que já conhecem Eu definitivamente vou fazer isso no Sunday, então eles vão ter as músicas que eles conhecem e outras que eles não sabem, que eles descobrirão no Sunday A última atuação da Rosny Caiba, que nós gostamos imenso E agora o estúdio ficou aqui cheio para ver a Rosny aqui, né? Então vamos a uma curta pausa Que mostra que ele é uma artista muito querida pelos angolanos, que as pessoas conhecem, afinal Então você segura aí quando voltarmos a mais conversa e também o Simba vai falar-nos desse seu grande show Para uma curta pausa, é Sing For Us Rosny Caiba É ele que me ajudou a surmonter a depressão Quando eu perdia meus amigos, ele estava lá para me consoler É meu melhor amigo É meu amigo É meu amigo Você está pronto para me consoler É meu amigo É meu melhor amigo É meu amigo É meu amigo Amém. 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 Alors peu importe les situations que tu fais face, l'unique solution c'est de venir a Jesus, ele só pode te sair verdadeiramente de qualquer lugar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto